Você vai fazer a recomendação, ou alguém fez para você a recomendação de calcário, o do seu vizinho pegou 500 kg por hectare, e o seu pegou 2.000 kg por hectare. Você vai virar para o seu técnico, o seu agrônomo, ou você mesmo, vai falar o seguinte, poxa, meu solo é mais pobre que o solo do vizinho. Possivelmente essa análise do solo está errada. E não está, porque o seu solo, que é mais agiloso, tem maior capacidade de reter nutrientes. Por isso, você pode jogar maior quantidade de calcário. O solo do seu vizinho, que é um solo arenoso, tem menor capacidade de reter, de segurar nutrientes, que tem menos cargas negativas. E aí, o que você tem que fazer? Se você jogar muito naquele solo arenoso, você vai perder o quê? Adubo, seja ele o calcário, seja o adubo, seja água. Por que água? Porque o água é H2O. Lembra-se? Tem carga positiva ali, tem o hidrogênio H+. E ele vai também fazer segurar. Por isso, por isso, que a irrigação e na nutrição em solos arenosos, ou mais franco-arenosos, o manejo é diferenciado. Não é que muitas das vezes a dose é maior ou a dose é menor. Em solos arenosos, mais arenosos, o nível de parcelamento é maior.